Havendo coros regimentais sobre a presenção de Deus, iniciamos o trabalho da presença de sessão. Solucito ao Sr. Secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 71 Em que Senhor me refugiu, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me aos teus ouvidos e salva-me. Se tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acorde, ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem justo e cruel. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 30 de 11 de 2010. Indicações números 460, 461, 462 e 463 de 2010, de autoria do vereador Iso Inácio. Indicações números 464, 465 e 466 de 2010, de autoria do vereador Wanderlei Zilin. Projeto de decreto legislativo números, PDL 101, 102 e 103 de 2010, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número P. 220 de 2010, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Antes de nós ir para a tribuna livre, nós vamos aproveitar, tem o pessoal aí da Itália e os vereadores cederam seus tempos, alguns vereadores, não, tem a tribuna livre, mas tem o horário político, um horário político, vão fazer parte, um grupo italiano vai fazer presente agora aqui, tem 20 minutos, alguns vereadores. Para o uso desse espaço inicialmente pelo período de 20 minutos, tempo cedido pelos vereadores Giovanni Burgo, Antônio Manuel, Lauro Pirola e Tati Teixeira. O senhor Bruno Giuseppe Moretti e Antônio Pierini, presidente da Associação de Veneza, que fará explanação acerca da experiência Itália-Brasil, quando em recente visita em nosso país, cidade de Grissiúma. Convido para que adiante ao plenário. Convido para que adiante ao plenário. Com a palavra, o nosso convidado, Bruno Giuseppe Moretti. Boa tarde, boa noite. Sono lieto di essere stato invitato dal presidente della Camera dei Vereadores Edison Donascimento, Un po' per illustrare, credo, perché siamo qua. Io rappresento l'Associazione Veneziani nel Mondo, è una delle associazioni che in Italia curano i rapporti con i nostri connazionali all'estero. E abbiamo inteso quest'anno di riservare alla città di Grissiúma la nostra attenzione in occasione dei 130 anni della Fondazione. Grazie. 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 o que veio fazer e a função dele aqui, né? Por 130 anos de Criciúma esse é o motivo da vinda dele a Criciúma, porque é uma cidade que ele já conhecia e trouxe Então, saluto com particular afeto a todos vocês consilherem e vereadores de esta oportunidade Saúdo a todos vocês, vereadores por esta oportunidade que ele está tendo neste momento E questi dois projetos que temos inteso oferecer à cidade de Criciúma vertono em dois setores particolarmente interessantes Uno, eleno-gastronomia da cidade de Veneza e das suas lagunas E trouxe dois projetos esse da gastronomia do que acontece na região lagunar de Veneza o costume e o tipo de alimentação isso ele trouxe e divulgou para as pessoas em primeiro lugar lá do Mambituba e depois outras pessoas tiveram acesso a um segundo curso foram duas coisas diversas e este curso foi feito Estas são as pessoas que vieram para dar o curso seria aquele senhor que pronuncia o nome Lorenzo Comisso o resto da equipe veio para participar dos 17 festivais de corais o nome do curso é La Quercia de... Fossalta de Portuguário que é um pequeno país de 6.700 pessoas que é um pequeno país um pequeno lugar e isso demonstra assim o bastante interesse da turma de se unir e eles têm orgulho de serem de terem 4 coros neste lugar um pequeno lugar mas com 4 coros de um livro bem elevado Mentre o país onde habitam os chefes se chama Caorle Onde habitam os chefes que seriam os cozinheiros a cidade se chama Caorle É uma cidadinha que há 2000 anos de história e também mais É uma pequena cidade que tem mais de 2000 anos de história Há 12.000 habitantes tem nesta cidade 12.000 habitantes se encontra em riva ao mar se encontra bem perto do mar e faz uma presença turística de 4.500.000 de presenças ao ano e se apresenta um ano para o turismo 4.300.000 pessoas ao ano se pode bem capir que a economia de aquela cidade é completamente basada no turismo pode-se entender que a economia desta cidade só depende do turismo um turismo que guarda sim a péssia mas sobretudo guarda o próprio ambiente que credo seja um dos mais belos em assoluto que a Itália pode ter. É uma região que não só o turismo mas a beleza do lugar que é uma das belezas que existe poucas na Itália como a beleza do lugar dele. e então temos intendo que esta belleza não fosse só para aqueles que vêm visitados na nossa cidade seja que representar o que é mais importante alimentação do club faltou Nina agora preciso da sua ajuda corre o segundo intanto que arriva Carolina o segundo curso invece é estado reservado agli studenti dell'università Conves o segundo curso foi destinado aos estudantes indicados pela Unesc são pessoas assim particulares que adoram a gastronomia e a Carolina é mais especialista que eu não voto primeiro bisogna repetir o primeiro que eu não entendi bem e acho que Carolina fará melhor fará melhor allora dicevo que o primeiro curso que é estado reservado agli chef professional da cidade de Criciúma aveva così l'idea principale que é de far conoscere questi piatti que possam rientrare no próprio menu como um valor adiunto a oltre as prelibatez que aqui trovamos nos próprios restaurantes ele falou que o primeiro curso como foi dado pelos chefes profissionais então que poderiam fazer parte do cardápio de alguns restaurantes para que todos conhecêssemos um pouco mais da culinária desta região e e então l'essere venuti con questi corsi di enogastronomia e con una rappresentanza delle corali e sappiamo che sia la musica e sia l'enogastronomia sono patrimonio dell'universo e un modo di dialogare che accomuna tutto il mondo avevamo inteso che per celebrare i 130 anni di Criciuma questa fosse una forma con il quale la città di Venezia l'associazione che rappresento e che nel suo insieme raccorda la Camera di Commercio di Venezia la provincia di Venezia il Casinò di Venezia e per il Casinò si intende il Comune di Venezia il Prefeito di Venezia e le due università Cafoscari e l'Università di Architettura UAP Dessa Parlato Trombo Ele falou que esse curso de gastronomia juntamente com coral são as coisas que eles prepararam para comemorar os 130 anos de Criciuma que eles entendem que a comida e a música são coisas importantes e que quem trouxe foi a Associação Veneziana Veneziana Nel Mundo então que são sócios dessa associação o Casino de Veneza o Casino de Veneza com o prefeito da cidade de Veneza e os dois reitores das universidades de Veneza então nós viremos com isso também remer homagem à acolha que esta terra recebida 130 anos fa aos nossos connazionais que vêm dalle nostre terre e aqui foram acolhas isso quer fazer também agradecimento para esses imigrantes que chegaram aqui a 130 anos de uma forma de homenageá-los sabemos ao menos da literatura quantos sacrifícios eles têm soportado para poder em qualquer modo render esta terra mais vivível e seguramente também dar possibilidade de sobrevivência às próprias famílias eles sabem através da literatura através dos livros o que esses imigrantes passaram aqui no índice da colonização até hoje para fazer com que Criciúma estivesse hoje nesta forma mas sobretudo também para agradecer esta terra que permitiu até para agradecer esta terra que permitiu que os primeiros que aqui chegaram os primeiros italianos que aqui chegaram porque hanno permesso loro de portar in esta nazione os próprios valores porque ofereceram a eles deixaram que eles trouxessem nesta terra os próprios valores que são aqueles da família do trabalho da fé que são esses valores da família do trabalho e da fé e então l'aver permesso de portar como e haver permesso a questi de poder in qualquer modo ser como nos próprios países eu acredito que seja uma das poucas nacionais do mundo o Brasil que pode vantar ou haver dado essas possibilidades não é fácil ao estero trovar que as nacionais dão a possibilidade de viver como vivevam nos próprios países e que tiveram oportunidade e liberdade de viver aqui como viviam no país deles que não são todas as nações que deixam os imigrantes fazer como se estivessem no seu país eu eu acredito que hoje o patrimônio que essas pessoas portaram seja um patrimônio reconhecido do Estado do Brasil e também esse patrimônio que essas pessoas trouxeram patrimônio cultural e todos esses patrimônios são reconhecidos pelo país pelo Brasil e tivemos a confirmação disso visitando as comunidades como o Urusanga como toda a Veneza como aqui em Criciúma a acolhência que nos recebiam foi de grande elevação moral humana e sobretudo também espiritual de maneira como eles foram recebidos então teve uma acolhência humana social cultural e sobretudo de amizade também e disso nós estamos aqui a testemunhar e rendervi o justo grazie por aquilo que essas populações e essas pessoas nos reservaram e disso estamos aqui para testemunhar e para agradecer tudo isso que recebeu essa acolhência somos agradecidos à Universidade Unesc porque com muita determinação acolh os nossos dois projetos do Coral e da enogastronomia e sobretudo também por todas as atenções que nos reservaram e agradeceram a Fundação de Criciúma de Criciúma um grande orgulho de poder abrir a 17ª Rassegna de Corais e poderla também fechá-la então eles se sentem muito orgulhosos por terem permitido que eles fizessem a abertura do 17º Festival Internacional de Corais e também o fechamento foi o coral que abriu e que fechou o festival como é só agradecemos o senhor prefeito que nos quer acolher na sua casa no seu ofício no Palazzo Municipal agradeço também ao prefeito que recebeu eles lá na Prefeitura Cosa podemos fazer ancora nós sicuramente este é o início de um rapporto nós avevamos como associação e como cidade de Venezia um rapporto com Nova Veneza e desculpe a nossa associação de venezianos no mundo com o comune de venezia na região do veneto e na provincia de venezia com a região de venezia e a prefeitura de venezia e a camera de venezia teve a possibilidade de fazer alguns projetos com a cidade de Nova Veneza né l'esempio a gondola que credo seja devenu um dos símbolos mais atraentes daquela localidade foi através dessa associação que trouxeram uma gondola a Veneza e estão de ano em ano melhorando as suas propostas culturales mutuando o que se faz a venezia pur sendo muito distante estão então de ano em ano melhorando esse intercâmbio cultural e trazendo o que? é por isso que ancora uma volta ringrazio vocês por tiverem aqui acolto por isso que agradeço novamente todos os consigliere e soprattutto o presidente Edison do nascimento por l'opportunidade que me ha dado de ilustrar um pouco o motivo pelo qual eu estou aqui e agradeço a todos vocês e também ao presidente Edison do nascimento pela oportunidade que deram para ele vir aqui e explicar o que ele veio fazer e agradeço agradeço todos vocês vereadores por ter conseguido esse espaço para os vereadores ter conseguido esse espaço para ele poder falar. Por sendo ou habitando a 13, 14 mil km de distância morando a 13 ou 14 mil km de distância me sono sentito como a casa pela vossa acolhência e de questo ve ne siamo veramente grati. Se sentiu como se estivesse em casa pela acolhência de vocês. Muito obrigada. A vereadora romana deu mais o seu tempo, 5 minutos e ela pediu a palavra para fazer alguma pergunta ou algum questionamento. Buonasera a todos vocês. Como nós falamos, eu sou romana minha família vem da provincia de Belluno mas eu amo toda a Itália. Eu gostaria de dizer às associações venezianas no mundo que vocês são bem-vindos aqui porque vocês são nossos irmãos e irmãs e irmãs. E é maravilhoso para nós ter vocês aqui. Eu penso que o curso de gastronomia que vocês falam é muito interessante e assim eu gostaria de fazer algumas perguntas para saber um pouco de mais sobre esse tema. Eu gostaria de saber onde é transcorrido o curso? Aqui? A Criciúma? Sim. Sim. E quantos aprendizos no primeiro e no segundo curso? Nós avevamos... Então, o curso foi feito na Universidade Unesco e esses dois cursos tinham a presença de 24 chefes profissionais. E dois? No, é o primeiro curso. É o segundo de 28 estudantes. Sim. Então, para todos saberem, né? O curso foi feito na Universidade Unesco e no primeiro curso que era para os chefes foram 24 alunos, né? E no segundo? No segundo, 28. E mais de isso não se pode fazer porque o curso de enogastronomia vai vissuto intensamente com o chef. O chef, e coloro que vi partecipano, deve vedere o que faz o chef mais do que explica as receitas. Sim. Vai bem. Graças. E... Unha outra domanda. Qual é a duração do curso do primeiro e do segundo? Porque... eu quero saber quantos eles têm aprendido e aprendido. Sim, sim, sim. Mas, guardi, eu acho que... aqui temos também um senhor que participou ao curso. Verão? E pode dizer... Que você? E pode dizer... L'entusiasmo... Oh, gratuções! Que belo! L'entusiasmo que tinham os cursistas, soprattutto não tanto aqueles profissionais, porque eles sabiam como se trabalhava a grosso modo e eles aprendiam alguma receita tipica da laguna. Mas esses jovens foram realmente extraordinários, cioè, emanavam joia e felicidade porque era uma coisa nova e era também muito simples, muito mais aberto rispetto aos profissionais, porque os profissionais tinham um loro modo de concepire a cidadão. Le novitas não sempre sejam coierem fino em fundo. Mentre, por eles, é stata realmente uma nova abertura e credo que, insomma, é porque se faceva presto mezzanotte, mas altrimenti se andava a luna e as duas, tanta c'era a joia de estar à sede. E, uma outra pergunta, qual é o prato mais tradizionale de Veneza? Nós temos o bacalhau alla veneziana, fegato alla veneziana, risotto alla veneziana. Bacalhau à veneziana, os pratos principais, fígado também à veneziana. E lui ha impariato todos esses? Mas penso que podes meter com a palavra de Veneza. Qualcosa ha imparado? Bello! A Veneza, a Veneza, a Veneza, ci sentiamo fratelli e sorelle. Noi siamo venuti con questi due progetti che, dicevo prima, hanno valori universali perché siamo venuti per impace, siamo venuti a portare una cultura che ci, pur con tanti chilometri di distanza, però ci unisce. Ci uniscono valori, ci uniscono tradizioni, ci uniscono modi di vita, modi di interpretare il ruolo della famiglia, del lavoro, dell'impegno, del sacrificio, della solidarietà, dell'amicizia e soprattutto quello dell'amore. Grazie. Estão bem contentes, né, porque foram recebidos e vieram em tempo de paz, né? A Câmara agradece a presença aí. Si, Laura me ha chiesto de dirvi a voi e a tutti loro lá che sono molto orgulloso della vostra presença qui hoje per fare questa espionazione e credo che la prossima volta che verranno qui haverá de più allievi e speriamo che questo non se detalhe molto perché sennò quello che lui ampara se non farà tutte le settimane si dimenticare le specialità che hanno i nostri cuochi i nostri chef insegnato sia ai cuochi professionali e soprattutto alle giovani che hanno partecipato a questi due progetti mas também por terem apresentado os pratos que foram desenvolvidos durante o curso obrigado per dólar a câmara agradece se só fez pra que dois minutos a E aí 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 E aí